Oi gente, tudo bom? Eu voltei pra falar pra vocês sobre o meu plano alimentar que eu gravei no último vídeo, como foi meu dia na sexta-feira. Hoje eu vou falar pra vocês como que é e tudo, como que foi minha consulta com a nutricionista. Bom, na terça-feira dia 29 do 9, eu tive consulta com a nutricionista, lá ela me pesou, na balança dela marcou 81,5 e na minha balança em casa na segunda deu 81,1. E ela mediu minha altura também, eu estou com 1,57m, eu falei até que eu cresci um centímetro, porque antes pra mim eu media 1,56. Daí ela fez aquele exame, que eu esqueci o nome, com aquele aparelho que aperta as gordurinhas. É bem constrangedor, né, você cai na real, assim, na hora que você está exatamente enorme, gorda mesmo, que aquilo não faz nada bem pra sua saúde. Fiquei assim, porque lá tinha um espelho, eu fiquei me olhando assim e falando, caramba, estou realmente muito gordinha mesmo. Aí, depois ela fez lá os cálculos, estou com 43 e alguma coisa por cento, assim, do meu corpo é gordura. Então, ela disse assim que eu estou no obesidade 1, estou no segundo nível, porque ela disse que tem um sobrepeso e obesidade 1, depois 2, 3, né. Então, eu não quero chegar no 2, Deus me livre e guarde, eu estou fazendo de tudo pra eu abaixar, chegar na faixa do meu peso ideal, que ela falou assim que no máximo 60 quilos que eu tenho que pesar e eu estou com 81 e 500. Então, é muitos quilos pra uma pessoa. Então, assim, naquele dia eu fui a primeira a ser atendida, então, no mesmo dia ela enviou pra mim o plano alimentar, ela perguntou pra mim como que era a minha alimentação, o que eu comi e tal. E, gente, eu fiquei, ó, ela mandou eu tirar o açúcar da minha vida. Como assim, uma pessoa que é formiga tirar o açúcar? Aí ela foi me explicar, né, que o açúcar, além de me fazer engordar, é muito prejudicial, pode causar diabetes, essas coisas e tudo. E o que que acontece? Eu fiquei perguntando, eu perguntei tanto pra ela tantas coisas, eu falei tantas coisas que ia acabar no final, eu só falei pra ela que eu não gosto de adoçante, eu não falei pra ela que eu poderia substituir. Eu, por mim mesma, comprei o açúcar mascavo pra substituir. Ela me liberou três dias antes da amostra vir, que na TPM a gente foi mais compulsiva por doce, eu comi o chocolate 80% cacau. Ela me liberou toda vez, eu posso comer. E ela me passou também o ômega 3 e o picolinato de cromo, que é, esse vai me ajudar, esse picolinato de cromo vai me ajudar nessa, nessa obsessão por doce, ela me falou, além de ajudar, coisa de colesterol e tudo isso. E o ômega 3, ele é presente na sardinha, né, só que eu não gosto de sardinha, eu vou tomar. Só que eu ainda não comprei, eu ainda vou comprar, tô esperando ainda, é, apareceu, faz-me rir, né, pra eu poder comprar, que tudo custa dinheiro, né. E ela me receitou também a fazer o chá de gengibre bem forte, um copo bem forte, depois colocar em um litro de água, mas fazer um litro de chá de gengibre e tomar ao longo do dia. E também o chá de hibisque. Só que eu só tô tomando meio litro, eu não tô tomando ainda um litro. E o que eu tenho notado, assim, com gengibre, com hibisco não, com gengibre sim, que ele é diurético, faz eu ir ao banheiro, é, não muitas vezes, mas, tipo, o xixi é prolongado, sabe, e isso é bom. E o resto eu tô completando com água, tomando muita água. Então, de terça pra sábado, como era final de mês, início de mês, eu comecei a entrar na dieta só com o que eu tinha. É, eu reduzi as quantidades e tal, mas eu não tirei o açúcar cristal, nem nada, e comecei, assim, na quinta, não, na sexta-feira eu comecei a fazer atividade física, já pegando leve, né. E, assim, ela passou alguns alimentos, que eu vou mostrar pra vocês, que no sábado eu fiz feira, e eu comprei alguns alimentos. Eu vou mostrar pra vocês que eu gravei, eu acho que eu vou colocar agora pra vocês ver os alimentos, tá bom? Vou mostrar aqui o que eu comprei pra dieta. Gelatinha, cereja, frutas vermelhas, frambuesa, queijo fresca, biscoito com insensão integral, sabor de argilinha, granola, maçã e canela da Kellex, Kellogg's, requeijão light, iogurte zero, pronto para beber, pão de forma integral, 12 gramas, 100% integral, leite molico desnatado, chocolate solível, solúvel, o açúcar mascavo, foram essas, as compras para a dieta, viram? Pois é, então, o que que acontece? Ela, eu falei para ela que eu gostava muito de Todd, nossa, um leite com Todd, eu nem ligo muito para café, tomo de manhã só e olhe lá, nem faço direto aqui em casa, aí ela falou assim, vai tirar o Todd, eu já fiz essa cara para ela, aí ela falou assim, ela começou a rair, aí ela falou assim, olha, você vai substituir o Todd pelo chocolate solível, solúvel, toda vez que eu falar esse nome eu... e é aquele que tem aqueles frades da Nestlé, que é vermelhinho e tem os frades, você vai colocar apenas uma colherzinha de chá, e vai ser leite desnatado, eu, nossa... e eu resolvi até comprar o molico, como eu mostrei para vocês no vídeo, e quer dizer que é melhor para tomar, né? E ele é duas colheres de sopa, mistura na água, pode ser quente ou frio, eu até fiz hoje, assim, não é um sabor ó, mas dá para tomar. Então, o pão também é integral de grãos, o que mais? O queijo é o frescal, o arroz, ela colocou integral, só que eu não vou substituir o arroz, o arroz eu vou comer a quantidade que ela indicou, que é 4 colheres de sopa no almoço, no jantar reduz uma colher de sopa, igualmente com o feijão, é 5 colheres de sopa, reduz para 4, mas, assim, a dieta é 1.600 calorias, é com as coisas que eu costumo comer mesmo, tem as substituições, eu posso, no jantar, eu posso comer um sanduíche, aí aqui explica na minha dieta como que faz o sanduíche, eu posso tomar uma sopa de legumes, tem os vegetais A, vegetais B, as frutas A, fruta B, os vegetais C também, que no caso é o macarrão, uma batata, a mandioca, sopa de joca, então, assim, no dia que eu for comer, esses tem a quantidade certinha que eu posso comer e é só ele mais os vegetais, né? E, assim, logo de cara é muito difícil a gente mudar o hábito, hoje mesmo eu fiquei pensando, caramba, eu só tô pensando no que eu vou comer daqui a 3 horas, porque é de 3 em 3 horas que você vai se alimentar, e, assim, deu fome, agora à tarde me deu um pouco de fome, aí eu não esperei as 3 horas e comi a banana, que era a hora da fruta, e, assim, o que eu gostei também, que eu falei pra ela, olha, no horário de 6 horas, quase dando 6 horas, 6 e meia, eu sinto muita fome, muita fome mesmo, aí ela pegou e falou pra mim, é... ao invés de eu cear depois da janta, eu trago essa ceia pra antes da janta, aí eu vou jantar só 8 horas, por aí, 8 e meia, então, nossa, isso tem me valido, muito bom mesmo, e tem todas as opções, assim, sabe? Ela passa de acordo com o que você come, só que tem as substituições, e essas substituições são caras, gente, nossa, eu fiquei, assim, de cara, o açúcar mascavo mesmo foi 14 reais, 13,99, 14 reais, então, assim, tudo você vai ter que comprar na versão light, né, tudo é mais caro, mas também eu acho que rende muito, muito mesmo. O pão integral mesmo, eu coloquei na geladeira, porque ela falou pra eu comer duas fatias, eu tô comendo só uma pra até acostumar, eu não era acostumada a comer pão, e, assim, eu tô fazendo feira, eu fui pra feira ontem comprar frutas, eu comprei castanha, castanha, ela é bem calórica, só que eu só comi 3 hoje, eu até li na internet que tem 15 calorias cada, mas é bom pra saúde, é rico em ômega 3, então, eu estou tentando, e eu acho que dessa vez vai, porque eu precisava disso de ajuda, e aí eu imprimi, olha, eu imprimi meu plano alimentar, tudo certinho aqui, nossa, muito bom, aí aqui atrás, nessa daqui, tem falando dos alimentos, que são os vegetais, e as frutas, e as carnes, e tá falando, assim, a quantidade, a lista de substituições de alimento, muito legal. E, nessa aqui, na última, que são 3 vias, ela fala algumas recomendações, que é pra gente mastigar bem o alimento, utilizar os alimentos indicados na dieta e na quantidade recomendada, claro que, se a gente conseguisse seguir 100%, seria uma maravilha, mas não consegue, né, gente? Fazer as refeições no horário recomendado, de 3 em 3 horas, ingerir bastante líquido durante o dia, evitando durante as refeições, não usar suco... Gente, peraí que eu lembrei, e eu nunca lembro dessa dica, ela me deu uma dica bem legal que eu vou falar aqui pra vocês. Ela me falou que antes de eu almoçar e jantar, 10 minutos antes, eu tomar um copo de 200ml de água, que isso vai ajudar a saciar. Gente, mas eu nunca lembro, eu não lembro disso. Queria lembrar, então fica a dica aí pra vocês, tá? Não usar açúcar, podendo usar adoçante, no caso aqui eu tô usando o mascavo. E utilizar óleo vegetal de soja, milho e girassol em pequenas quantidades, usar carnes magras, dar preferência aos alimentos integrais, usar leite desnatado, iogurte light, queijo ricota, beber um copo com água a cada uma hora, beber um copo de suco de uva integral sem açúcar por dia. Eu até vi esse suco lá no mercado pra comprar, mas tava muito caro. Aí eu falei, não, não vou comprar não. Vou fazer suco de laranja, da fruta mesmo, eu espremi no domingo mesmo, tava muito calor, tá muito calor aqui, por isso até que eu estou com o cabelo molhado assim. Nunca mais vi chapinha, eu tenho mais, acho que tem quase um mês. E, assim, eu tô fazendo o suco, espremendo o suco da laranja e tomando, porque tá muito calor mesmo. E, assim, eu vi na internet algumas receitinhas que dá pra fazer com frutas, assim, geladinho, sorvete de banana, eu vi isso e até congeleimos pra eu fazer, né, provavelmente quarta-feira, que amanhã eu trabalho. E, assim, foi muito bom, muito bom. Ela falou, assim, que eu tenho um retorno com ela daqui a 40 dias, do dia 29, né, vai ser lá pro dia 10 de novembro, depois do dia 10 de novembro. E, o que que eu ia falar que eu me esqueci, eu tenho um retorno com ela. Ah, tá, ela falou assim, que com essa dieta de 1.600 calorias, a minha meta é chegar nos 72 quilos, depois ela muda, só aí ela vai mudar de jeito, e pra eu fazer, mexer o corpo. Ela falou, fazer zumba em casa, qualquer coisa que mexa o corpo, preciso mexer o corpo. E, hoje mesmo eu malhei já, eu entrei naquele canal Vamos Juntas, se eu não me engano, o nome da pessoa é Renata. Nossa, muito bom, fiz o cardinho morrendo, porque desacostumei, né, e vou continuar a fazer. Então, é isso, pessoal, esse vídeo, senão ele vai ficar muito extenso, já tá quase 14 minutos, né, então eu vou parando por aqui. Qualquer pergunta, se vocês tiverem perguntas, façam aí embaixo, depois eu faço outro vídeo pra responder as perguntas de vocês. Ah, eu não me pesei hoje, eu vou deixar pra me pesar só na próxima semana, porque foi ontem que eu iniciei já com as substituições, então eu não vou contar muito de terça pra até sábado, não. Mas eu já tava entrando na linha, sabe, mas eu não vou contar. Então, na próxima semana eu peso, e então eu venho e faço um vídeo pra vocês contando como que foi esse início de reeducação alimentar, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão e tchau, tchau!